Um delicioso pudim manual, tá? Vamos precisar de três ovos, caspa de um limão, o nosso caramelo já está na forma, tá? Vamos misturar. Uma xícara de leite em pó de 240 ml. Uma caixa de creme de leite e uma caixa de leite condensado. 100 ml de água, temperatura ambiente. Agora simplesmente colocamos na nossa forma. Colocamos em banho-maria, vamos levar no forno dos 20 graus, aproximadamente uns 30, 35 minutos. Já esfriou. Olha o resultado do nosso pudim, gente. Tchau, gente. Obrigado.